A troca do capa calcio, do telarte, felipero, clube, história e loca, lubrimento e multico, organo e periodo e plástico, rapa, recifro, rústico e saga simplita na vela, ou ver a vida, ou ver a vida, ou ver a vida. A troca do capa calcio, rapa, recifro, rústico e saga simplita na vela, ou ver a vida. A troca do capa calcio, rapa, recifro, rústico e saga simplita na vela, ou ver a vida, ou ver a vida, ou ver a vida. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Primaveras en mi alma, noches claras en tu playa Mi jardín es que en el cielo dan colores a tu pelo Y acarician tu mirada, tu dormido en blanca almohada Eres ola de agua clara, que en la noche siente pena De entregarte en la mañana, eres tú, mi luz, mi aliento Te diría, te diría, te diría tantas cosas y no puedo hablar de nada Primaveras en mi alma, noches claras en tu playa, mi jardín es que en el cielo dan colores a tu pelo Y acarician tu mirada, y acarician tu mirada, y acarician tu mirada, tu dormido en blanca almohada Te diría, te diría tantas cosas y no puedo hablar de nada, cuando tú no estás Oh, 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 oh Y acarician tu mirada, tu, mi her peng draftras en mi alma, noches claras en tu pal onde dispones amad Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço Um abraço, um abraço 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 Doctor Love, Doctor Love, Doctor Love, Doctor Love Doctor Love, Doctor Love Doctor Love, Doctor Love Doctor Love, 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 Doctor Love, Doctor Love Seide Mimouna Boab Hababu Sultan Al-Ghabar Boab Suda Ayaka Al-Gnawa Ayaka Mimouna Sultan Al-Ghabar Boab Suda Baba Mimouna Ayaka Mimouna Ayaka Mimouna Sultan Al-Ghabar Boab Suda Baba Mimouna Sultan Al-Ghabar Boab Suda Baba Mimouna Sultan Al-Ghabar Boab Suda Amar, Baba Mimoude Amar, Soutane Al-Ghabar Amar, Fua B-Soudan Amar, Baba Mimoude Amar, Fudan Amar, Fudan Amar, Fudan Amar, Fudan Amar 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 Apenas, 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 apenas Apenas, 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 apenas Apenas, apenas, apenas Apenas, 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 apenas Apenas, apenas, apenas Apenas, apenas, apenas 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou caminando, quando eu chego aqui, lemme Lemme dividi tuu, lemme dividi tuu Lemme, lemme, lemme dividi tuu 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 Lemme dividi tuu Lemme, lemme dividi tuu Lemme, lemme dividi tuu Lemme, lemme dividi tuu 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 Vem em batir vivo, em batir vivo, sempre em batir vivo Vem 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 em batir vivo, sempre em batir vivo Música 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 Tchau. 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 Tchau.